Olá meus amigos, inscritos no canal, tudo bem com vocês? Aí ó, fazer um toresmo hoje, batalha um porco aqui no trabalho Acompanhar o vídeo aí Foi colocado agora, vai demorar um pouco, mas vai ficar pronto logo Galera, já começou a fechar a toresmo Ali um churrasquinho, né, para os meus beijos do bichão Se estiverem gostando do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal Hoje é um vídeo aí, adentoresmo O varelo aí, adentorinho Tchau 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 conforme vai avançando ai vamos filmar ai meus amigos já estamos bem avançado aqui um pouco mais vai o churrasquinho já está pronto também só e ela é boa olha galera está quase pronto ai já está está na parte doce finalmente carlinho 2010 eu já tirei já estou comendo aqui tudo tranquilo só o calor em redor de cetáxio é enorme mas é assim mesmo dia de carlinho de porco, de torresmo e salame galera que está logo já vamos tirar bonitinho olha ai olha ai olha o banho que vai dar ai meus amigos olha o tarinho de 30 litros de banho já olha ai meus amigos olha o torresminho pronto que já foi tirado a banho olha o tarinho cheio ai de 30 litros ficou bom a barbaridade aqui olha o carlinho aqui Lol eu vou me dar o cómo ali